Uma perícia deve mostrar as causas do acidente com um avião de uso rural em Londrina. O avião caiu em cima de uma Kombi, matou seis pessoas. A polícia desarticula uma quadrilha que roubava bancos no interior do Paraná. Curitiba faz listação para a troca de placas de trânsito da cidade. Pais fazem campanha no Facebook para conseguir tratamento para uma doença rara que tem um filho. O Shopping Paládio consegue manter a proibição da entrada de adolescentes no shopping aos domingos. E ainda, como ajudar as crianças a voltar à rotina das aulas. Essas e outras notícias você vê a partir de agora aqui no Bande Cidade. Uma boa noite para você. Uma perícia deve mostrar as causas do acidente com um avião que deixou seis pessoas mortas. Este avião de pequeno porte caiu em cima de uma Kombi na área rural de Londrina, no norte do Paraná. A sexta vítima fatal do acidente morreu na Santa Casa de Londrina. Era Luiz Carlos da Silva, de 52 anos. Durante a manhã, os corpos dos cinco homens que morreram no local começaram a ser velados. Dois eram irmãos, Renan e Rodolfo Fagundes, de 19 e 22 anos respectivamente. Flávio Tosi também era parente deles e foi velado na mesma Igreja Batista, na Zona Norte. O pai dos rapazes, Diógenes Fagundes, de 44 anos, está internado em estado grave. Eles estavam vindo do trabalho, gente. Eles estavam vindo do trabalho, então, para nós foi muito chocante isso, né? Muita dor num lugar só. Eu vou fazer 50 anos de idade e nunca ouvi falar no acidente desse. De repente, os trabalhadores vindo do seu trabalho, por lei da sua família, e de repente um avião. Atingi um veículo com todos eles dentro. Então, é, não tem uma explicação como explicar. Então, nós estamos assim, ainda atordoados. Morreram também Cleverson Henrique Pereira, de 37 anos, e Odirley de Oliveira Inácio. Alex José de Brito, de 35 anos, segue hospitalizado. Era uma equipe de pintores, que prestava serviços em Sertanópolis. Os trabalhadores estavam voltando para casa, em Londrina, quando a Kombi em que estavam foi atingida por um avião agrícola, na PR-545, distrito da Varta. A aeronave pegou fogo logo após a colisão. Passageiros deste ônibus registraram o momento. O piloto conseguiu escapar. Bruno Nobre da Costa está tratando das queimaduras no hospital universitário. Testemunhas afirmam que o avião apresentou pane logo após decolar do aeroporto 14 Bis. O piloto não conseguiu ganhar altura e tentou regresso para a pista, fazendo uma curva de 180 graus. Durante esse procedimento de reversão, a aeronave perdeu altura, vindo a colidir com o solo e com o veículo que passava no momento. No momento da colisão, os oito ocupantes da Kombi foram arremessados para fora do veículo. Cinco morreram na hora e os outros receberam os primeiros socorros de pessoas que testemunharam o acidente. O avião tem o seguro obrigatório que cobre danos a terceiros. Tem um aspecto indenizatório, vai cobrir estragos causados a terceiros, dá suporte às famílias agora. É uma das notícias mais incríveis que eu vi aqui no Paraná. Veja que coincidência incrível e triste. Os trabalhadores dentro da Kombi, o avião cai em cima da Kombi, acaba matando seis pessoas, destrói a vida de várias famílias, são pais e realmente algo difícil de entender. A Secretaria de Segurança do Paraná afirma que foi desarticulada a quadrilha que assaltava agências bancárias no interior do Estado. O assalto mais violento foi no município de Curiúva, no norte do Paraná, quando os assaltantes utilizaram escudos humanos no carro para fugir. Roupas, armas, celulares, documentos falsos e alguns integrantes da quadrilha. Tudo foi apresentado na manhã desta quinta-feira no desfecho da Operação Cangaço, que desarticulou a quadrilha responsável por 17 ações em 22 agências bancárias do Paraná. O crime mais recente foi em Curiúva, quando os bandidos assaltaram uma agência do Banco Itaú e fizeram reféns. Esta operação começou bem cedo, na manhã desta quinta-feira, e culminou com a morte de Fabiano Pereira Ortiz, de 27 anos, considerado um dos líderes da quadrilha. Estima-se que este grupo tenha subtraído 4 milhões de reais de diversas agências bancárias do interior do Paraná. Parte do grupo já havia sido preso em setembro. O trabalho foi realizado de forma integrada e envolveu cerca de 200 policiais de todas as forças de segurança pública do Estado. Já viemos fazendo ações pontuais de prisão de elementos dessa quadrilha, inclusive até em Curitiba, no momento que adquiriam fuzis, no momento que houve os primeiros confrontos, um líder reagiu à abordagem policial e veio a falecer. Naquele momento foram feitos a prisão de 10 indivíduos dessa quadrilha. E agora, então, encerramos definitivamente a atuação dessa quadrilha. O primeiro crime foi em Borrazópolis, em julho do ano passado. Em seguida, a gangue agiu em Ortigueira, em Baú, Rosário do Ivaí, Reserva, Tamarana, Rio Bom, São Pedro do Ivaí e Ponta Grossa. Para a polícia, a quadrilha agia de forma inovadora, em comparação a outros crimes que já aconteceram no Paraná. Inclusive, a utilização de retroescavadeiras, ferramentas realmente, enfim, que são novidade, esse modelo de cangaço em que esses municípios são invadidos, a polícia é impedida de agir. E é feita uma série de roubos em sequência, com a utilização de cordão humano de reféns, inclusive propiciando a fuga da quadrilha. É um modelo extremamente gravoso, em que o Estado do Paraná, então, tem como prioridade o combate de qualquer quadrilha que venha propiciar uma ação criminosa dessa qualidade, que venha trazer uma sensação de insegurança, enfim, até zombar da capacidade dos nossos órgãos de segurança pública. Bom trabalho da Secretaria de Segurança, das polícias aqui do Paraná, e mostra que é possível, quando se usa a inteligência, realmente se há uma dedicação a resolver o problema. Porque essas quadrilhas, uma hora ou outra, vão provocar mais mortes, além dos prejuízos que causam. São as quadrilhas que usam explosivos para dinamitar os bancos em cidades pequenas, onde é mais difícil o trabalho da polícia, e também são aquelas que usam até tratores para derrubar, como o caso aqui de algumas agências do Paraná, que foram derrubadas para levar o dinheiro. É animador ver as coisas funcionando na área da segurança. Tomara que continue. A Prefeitura de Curitiba vai trocar as placas de sinalização de trânsito da cidade. Entre as novidades está a mudança de cores para identificar os diferentes bairros da capital. As empresas interessadas em participar da licitação podem apresentar propostas à Urbis até às 9 da manhã do dia 26 de janeiro. Quem vencer a concorrência terá que inicialmente fazer a manutenção das placas quebradas e a implantação imediata da sinalização de ciclovias e de feiras livres. Já a troca de todas as placas da capital deve ocorrer a partir do quarto ano da concessão. Até lá, a empresa pode explorar as placas comercialmente, exibindo anúncios junto delas. Dessa forma, a Prefeitura não investirá dinheiro na renovação da sinalização. Nada, só um esquema de permuta. Ou seja, custo zero para o município na implantação e também com toda a manutenção do mobiliário que já está implantado por 20 anos. As novas placas devem vir com adesivos reflexivos. O nome em destaque também será trocado pelo nome mais popular da via, como é o caso da Avenida Comendador Franco, conhecida como Avenida das Torres. As regionais da cidade serão identificadas com tarjas coloridas e todas as placas que existem hoje deverão ser reaproveitadas nesse processo. As deterioradas, estragadas ou que necessitam de inscrição já vão ser no novo modelo. Inclusive, já existe uma demanda da própria Secretaria de Urbanismo com novas ruas. Nós já temos na cidade algumas ruas que já necessitam de novas placas. Essas placas também já vão ser no novo modelo. A princípio causa estranheza a notícia quando se fala em trocar 63 mil placas em Curitiba. Mas a gente vê iniciativas interessantes neste caso, que é o fato da permuta que existe com o setor publicitário para cobrir os custos de uma forma que a Prefeitura não tenha que pagar por isso. Outra coisa, identificar a rua pelo nome em que ela realmente é conhecida. Essa história confunde muita gente. É o caso da Avenida das Torres, ninguém conhece o nome verdadeiro. Então, o interessante é isso. Simplificar as coisas para o pedestre, para o taxista, para o morador. E, ao mesmo tempo, economizar. Porque nós já estivemos aqui na história até um caso de placas que cada uma custava 10 mil reais, isso em gestões anteriores. Foi um escândalo na época, o custo que representava aquilo. Então, dá para dizer que, nesse caso, nós temos um avanço. Uma empresa de Curitiba trabalha com uma tecnologia pioneira no Brasil para realizar testes de cosméticos sem utilizar animais. O procedimento é mais caro, mas os empresários acreditam que o ganho vem na qualidade do serviço. A pele recebida pelo laboratório vem da doação de pessoas que fizeram cirurgia plástica. Depois disso, os pesquisadores separam os tipos celulares que compõem a pele, desde as células mais profundas até as da superfície. Por isso, está sendo chamada de pele 3D. E a aparência é essa. A tecnologia, pioneira no Brasil, começou a ser desenvolvida em 2010. E hoje, a empresa já realiza testes em loções, cremes e maquiagens. Também foi possível extinguir os testes feitos com animais. Para a gente poder utilizar essas peles para pesquisa no laboratório, a gente precisa ter, pelo menos, uma aprovação de comitê de ética em pesquisa e um consentimento do doador. Então, a partir desses fragmentos de pele de cirurgia plástica, a gente separa as células e reconstrói a pele no laboratório. A pele 3D não elimina a necessidade de realizar testes em humanos antes de colocar os produtos à venda. Afinal, essa é uma exigência da Anvisa. No entanto, a tecnologia deu muito mais segurança aos procedimentos realizados com voluntários. O resultado obtido em testes com a pele 3D permite, por exemplo, saber se um produto irrita ou não a pele. O procedimento encareceu os testes da empresa, que acredita ter ganho em qualidade. É um método que tem um preço ainda elevado aqui no Brasil, porque a gente requer a importação de alguns materiais, de reagentes, para que a gente consiga executar. Mas é um preço factível, a gente consegue trabalhar com isso. No Brasil, existem hoje cerca de 2.700 marcas franqueadoras. A franquia passa uma sensação de segurança para quem vai abrir um negócio, mas é preciso ter cuidado para que a empresa realmente dê certo. Fazer bolos caseiros, aqueles da vovó, sempre foi a paixão de Gisele. Quando parou de trabalhar com o comércio exterior, ela economizou e há um ano abriu esta franquia. Foram seis meses namorando, observando, perguntando, pesquisando, perguntando até para as pessoas que eram meus amigos, o que você acha do bolo caseiro, o que você também gosta de comer. Fui oferecendo para os amigos a ideia, então foi uma coisa que nós construímos juntos. É uma relação de namoro mesmo. Em períodos de crise econômica, muita gente decide ter o próprio negócio e acredita que a franquia significa menos trabalho. Gisele garante que essa história não é bem assim. Na loja, ela fica quase 12 horas por dia para produzir 17 tipos de bolos, mais os pães e aquelas receitas de época. E quando vai para casa, precisa fazer toda a parte administrativa. Quando você sai da sua profissão, de um cargo onde você só exerce uma função, de repente você tem que fazer a gestão de um todo, de um contexto todo, é complicado. Mas a gente chega lá com esforço, com dedicação, a gente chega sim. E para que a franquia realmente dê certo, é importante tomar alguns cuidados. A primeira dica é fazer um levantamento sobre o franqueador, visitando inclusive algumas lojas. E outro detalhe bem importante, este é um investimento a longo prazo. O procedimento para que você escolha a franquia e também seja escolhido por ela, porque são os dois lados, né? Esse procedimento é de longo prazo. Então, você não quer dizer que eu vou entrar numa franquia e amanhã já abra a loja. É necessário um investimento e um planejamento de preparação para que aquele negócio realmente me satisfaça, dentro do meu sonho de ter meu próprio negócio, mas também ele está alinhado com o meu perfil de empreendedor. É trabalhoso e exige planejamento, mas quando a pessoa faz o que gosta, fica mais fácil enfrentar as dificuldades e ser o próprio chefe. Quem vai começar qualquer negócio, independente de franquia ou não, é trabalho. Então, o empreendedor, pequeno, grande, médio, trabalha-se muito. Agora, não trabalha-se muito sofrendo, isso é importante dizer. Você trabalha muito porque você ama aquilo. E você amando aquilo, você não vê o tempo passar. Doze horas do dia de trabalho e ainda levam coisas para casa para poder gerenciar o dia seguinte. Então, não é assim não, tem que trabalhar e muito. Pais de um bebê com um problema raro de saúde criaram uma página no Facebook para ajudar no tratamento. O menino tem plano de saúde, mas conseguir remédios, consultas e exames é difícil. Já ouviu aquele ditado de que quando um bebê é bem quietinho, dá a impressão até de que não tem criança em casa? Então, com o Arthur de sete meses é assim. O choro dele quase não dá para ouvir, só que isso é o que mais preocupa o Robson e a Rafael, os pais do menino. O Arthur tem uma doença genética que se chama atrofia muscular espinhal. É a AMI, a dele é do tipo 1 que é a mais grave. A AMI, ela interfere na formação de uma proteína que é responsável pela formação dos músculos. Por isso, ele já tem muita dificuldade para se movimentar, quase não tem movimentos, mas os pais sentem a dificuldade em cada detalhe do dia a dia. É, os músculos não estão só nos braços, nas pernas, mas por todo o corpo. No coração, na garganta, no diafragma, o músculo responsável pela respiração e pelo choro. Por mais que tente, o garotinho simplesmente não tem força suficiente para chorar. Inclusive, a respiração dele, a gente achava que ele até estava respirando bem, pequeno, mas com o tempo, agora a gente está vendo que o esforço dele para mamar, ele não consegue respirar. Então, como ele está com a mamadeira na boca, usa só o nariz, o esforço dele fica maior ainda. Então, a gente nota, quando eu dou a mamadeira para ele, eu noto que ele faz um esforço tão grande que ele tem que parar e dar umas viradas no rosto para puxar, porque ele não consegue ficar muito tempo com a mamadeira na boca. A AMI é uma condição muito rara. Para você entender, uma em cada 60 pessoas carrega o gene que provoca a doença. É um genezinho entre milhares. Então, para que o bebê tenha a doença, tanto o pai quanto a mãe tem que ser portadores desse gene específico. E ainda que isso aconteça, as chances são só de uma em quatro, porque a criança tem que receber de cada um dos pais seus respectivos genes com defeito. Complicadinho, né? Agora não é menos complicado do que receber a notícia de que seu filho pode não passar dos três anos de idade. A Rafaela e o Robson têm fé em novos tratamentos e fazem de tudo para dar o máximo de conforto ao Arthur. Tem alguns tratamentos em teste, né? Que a gente pesquisou e tal. Tem uma medicação que está em teste nos Estados Unidos, que a princípio, aparentemente, parece que está dando resultados bem positivos, né? Relacionados à doença, como recuperar alguns movimentos, movimento de tronco, estabilidade do tronco. O problema é que a vontade que os pais têm de sobra parece faltar à operadora do plano de saúde. O exame que deu o diagnóstico final, eles tiveram que pagar quase R$ 3 mil. E agora o Arthur vai precisar de uma cadeira de rodas adaptada, mais aparelhos para ajudar na respiração e na alimentação. Tudo pode custar quase R$ 100 mil. A gente tinha um plano de saúde que cobria menos coisas, né? A gente teve que fazer outro plano, no momento a gente tem que pagar os dois planos, porque ele não pode ficar sem cobertura, né? Então, olha, agora a gente paga um plano para ele ter esse plano daqui a dois anos, que é o tempo de carência do plano, né? E um plano para ele utilizar caso tenha alguma emergência, né? Já a Rafaela e o Robson criaram uma página no Facebook para ajudar a encontrar ajuda. E, ó, vale tanto para eles quanto para outros pais que também estão atrás de informações. Porque no final do dia, depois de todo o esforço, não tem recompensa melhor que essa aí, né? Eu agradeço todos os dias por ele estar aqui. E você vai ver a seguir. O Shopping Palladium consegue manter a proibição para a entrada de adolescentes desacompanhados aos domingos para evitar novos multos. A entrada de adolescentes desacompanhados de pais ou responsáveis no Shopping Palladium vai continuar proibida nos próximos domingos. O Shopping conseguiu na Justiça que a liminar obtida na semana passada continue valendo até que a questão seja julgada em definitivo pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Há cerca de duas semanas, grupos de jovens promoveram uma confusão dentro do Shopping. Seis pessoas chegaram a ser detidas, entre elas três adolescentes. Um segurança ficou ferido no tumulto. É um assunto bastante importante. Imagine o prejuízo que um grupo de 10 ou 20 jovens que simplesmente querem promover o vandalismo podem provocar para quanta gente está lá dentro que tem lá o seu emprego, que investiu nessas lojas, alugou a loja, está no Shopping trabalhando. A simples notícia de um tumulto já pode afugentar o cliente. Felizmente foi uma vez só e o Shopping agiu no momento correto. Já foi a Justiça e conseguiu realmente na entrada verificar quem é suspeito de causar problema lá dentro, principalmente o menor que tem as características do mesmo grupo que entrou por lá. É um trabalho difícil, mas é necessário e o Shopping provavelmente vai conseguir manter essa situação. O que acontece é preservar empregos, preservar o movimento e preservar a tranquilidade das famílias que estão lá fazendo suas compras ou passeando, por exemplo, no final de semana. Amanhã, sexta-feira, o dia segue quente e com sol, mas com possibilidade de chuva no litoral. Veja a previsão do CIMEPAR. Em Curitiba, sexta-feira, amanhece com 15 graus. O sol aparece entre muitas nuvens pela manhã e a temperatura deve chegar a 26. No litoral, dia mais quente, mas com previsão de chuva. A mínima é de 22 e a máxima de 27. Segundo o CIMEPAR, a chuva aparece durante a tarde. Nos campos gerais, dia de sol entre nuvens, temperatura variando entre 15 e 27 graus. Um complemento importante da reportagem que você viu, para ajudar no tratamento do menino que nós mostramos no bloco anterior. Para encontrar, então, o caminho é procurar no Facebook a página com o título Juntos pelo Arthur. Juntos pelo Arthur com H, essa página que está aí na tela. Concurso Público para Professores do Estado. Os detalhes você vê no Paraná Portal. A secretária da Educação no Paraná anunciou um concurso público para preenchimento de 7 mil vagas nas escolas do Estado. As vagas são para professores e funcionários de outras áreas nas escolas. O anúncio foi feito durante uma reunião com representantes da APP Sindicato que discutiu, entre outros assuntos, o fim do convênio do governo do Estado com as escolas especiais. A partir de agora, o governo quer depositar o dinheiro direto nas contas das escolas em vez de fornecer aos funcionários como vinha sendo feito. A reunião também discutiu o piso nacional dos professores, que é um assunto bastante polêmico. Os detalhes sobre o concurso público e os outros assuntos discutidos na reunião você encontra em paranaportal.com.br. E você vai ver a seguir como fazer as crianças retornarem ao ritmo da volta às aulas. Um lobista declarou ao juiz Sérgio Muro, que pagou propinas ao ex-ministro José Dirceu, ao ex-diretor da Petrobras, Renato Tuque, e ao ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Ele prestou depoimento como réu da ação penal da 17ª fase da Operação Lava Jato. Milton Pascovitch contou que as doações da Ingevix para o Partido dos Trabalhadores eram abatidos da propina negociada. Segundo o lobista, 4 milhões dos 14 milhões acertados com o grupo político de José Dirceu para a primeira campanha presidencial de Dilma Rousseff chegaram ao partido por meio de doações eleitorais lícitas. E que o dinheiro era entregue ao então tesoureiro do partido, João Vacari Neto, que distribuía os valores. E pela disponibilidade que eu recebia dos contratos da Roupi e da personal, que me era conveniente fazer a entrega ao João Vacari, já que ele necessitava de recursos livres de dinheiro, pagamento em dinheiro. E eu fazia essa transferência para ele, então, dos recursos que eu recebia, que não é de minha propriedade, mas que seria uma parte do Duque, uma parte do Fernando, uma parte do José Dirceu, e entregava ao João Vacari. Já os 10 milhões de reais restantes foram levados em parcelas de 700 mil reais, entregues por Pascovitch em uma mala de viagem na sede do PT em São Paulo. Fazia através de uma linha que eu tenho, com rodinha. Cabia? Cabia, 500 mil reais cabia. E entregava a ele aonde? Dentro do diretório nacional do PT, na sala dele. O lobista também contou que tratava pessoalmente dos negócios de interesse do ex-ministro José Dirceu, como a reforma milionária de dois apartamentos e a negociação de uma aeronave. Amanhã, dois delatores prestam depoimento na Justiça Federal, o consultor Júlio Camargo e o operador Fernando Moura. As férias vão terminar e para evitar que os primeiros dias de aula se tornem pesados para as crianças, é importante mudar a rotina um pouco antes da data da volta. Tirar as crianças da cama nas férias é um verdadeiro sufoco para os pais. E quando eles finalmente saem do quarto, o destino é certo. TV ou games? E se Michele convida João para fazer qualquer outra coisa, a resposta é quase sempre a mesma. Olha que sol lindo que está lá fora, vamos aproveitar. A gente já está acabando. Mas vem fazer companhia para a mãe, dar uma voltinha com a mãe. Vamos? Não. O problema é que logo, logo começam as aulas e este ano o João escolheu estudar pela manhã. Para adaptar o filho de nove anos à nova rotina, Michele pretende mudar alguns horários, uma semana antes da volta à escola. Minha expectativa com ele já está combinada. A gente vai começar a antecipar uma semana antes, acordar os dois no horário que tem que ser. E a gente estipulou também que vamos ter meia hora de leitura juntos. Então eu também vou fazer minha leitura. Porque de repente começa a estimular um pouquinho mais até chegar o dia da aula e entrar no ritmo. Não é só da criança, é da família também. Então é nesse momento que a criança vai sentir mais acolhida, com mais segurança, se a família também fizer isso. Outra dica desta pedagoga é fazer uma transição gradativa, tranquila, sem ameaças. E mostrar para a criança qual é o objetivo disso. Aliás, os pais também precisam entender quando a folga de todos terminou. O horário de almoço, a alimentação muda com as férias. Então eu também devo me organizar no horário da alimentação, o horário de banho dessas crianças. Então tudo gradativamente. Sem chororô e sem desgaste em casa, porque senão a paciência termina. E daí o que poderia ser uma coisa divertida, interessante, como eu já conheço, minha pecinha, vai ficar uma situação chata e ainda mais tem a experiência de vai ser o primeiro ano estudando de manhã. O movimento para liberar a cerveja nos estados está recolhendo 5 mil assinaturas, você vê no jornal Metro de amanhã. Uma boa noite para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.